Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vocês me perguntam bastante, que vocês pedem muita sugestão, perguntam a minha opinião e tudo mais, não só aqui nos comentários do YouTube, mas principalmente lá no Instagram, principalmente nos stories, quando eu posto que eu tô lendo alguma coisa, que são os livros, os livros que abordam sobre cosmética, principalmente os que abordam sobre cosmética natural. Infelizmente, a gente não tem tantos livros aqui no Brasil traduzidos, muitos livros são gringos e acabam não tendo tradução, então a gente tem poucas opções de livros de cosméticos naturais, mas a gente aí tem algumas opções que são até bem populares, eu quero trazer eles pra vocês pra mostrar o que vocês vão encontrar nesses livros e tem outros dois especificamente que não são sobre a cosmética natural em si, mas que vai ajudar bastante quem tá querendo começar a criar seus cosméticos e também quem tá querendo uma opinião aí mais científica sobre a indústria da cosmética e tudo mais, o quanto alguns ingredientes podem ser danosos, ou o que é marketing e o que não é, enfim. A gente vai começar falando então sobre esse livro aqui, que é bem popular, que é o Guia Completo da Beleza Feita em Casa. Quando a gente tá começando na cosmetologia natural, que a gente vai buscar esse tipo de conteúdo na internet, principalmente eu, há uns três anos, quando fui procurar não tinha muito assunto, não tinha muita informação, eu acabei comprando esse livro aqui. Esse livro, ele tem muitas receitas pra gente fazer em casa de forma fácil, acessível, só que ele tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. A moça que escreveu esse livro é a Sunny, a Sunny, ela começou a fazer seus cosméticos porque ela aderiu ao veganismo e ela começou a fazer um blog em 2007 falando sobre o assunto. Então, o objetivo dela foi fazer cosméticos pra evitar os ingredientes de origem animal. Em 2007 não era tão popular esse assunto quanto hoje, né? A gente não encontrava tanto produto quanto se tem hoje, então a opção foi fazer. Ele é muito legal pra quem tá começando. Por exemplo, você tá bem leiga, você tá se formando agora, você quer começar agora a fazer um produtinho ou outro. Ele é interessante porque ele é um ponto de partida. Porém, muitas receitas aqui, elas, pra mim, pelo menos não deu certo. O lado bom, que elas não deram certo, é que me fez, me motivou, me incentivou a procurar os resultados, o porquê não deu certo. Então, eu acabei aprendendo muito porque ele não me dava as respostas. Então, as receitas davam errado e ela pesquisava o porquê e eu entendia. Ela usa, por exemplo, muito óleo de coco. O óleo de coco, onde ela mora, que não é no Brasil, né? São países que têm a temperatura mais abaixo da nossa, ele é sólido, o óleo de coco é sólido. Aqui no Brasil, o óleo de coco, ele é líquido. Então, algumas formulações acabam sendo igual por conta disso. Ela não ensina a fazer emoção. Então, se você tá procurando um livro que vai ensinar a fazer receitas de loção cremosa, por exemplo, óleo, água, emocionante e tudo mais, você não vai conseguir, não vai ter aqui. A maquiagem, a base que ela ensina a fazer é a base de óleo. Então, também não é o que a gente busca, não é o que a gente espera, que a gente procure uma base. Enfim, muitas receitas de shampoo, por exemplo, ela não usa, ela não ensina a fazer a formulação com tenso ativos e tudo mais. Ela pega uma base pronta de shampoo, que é muito comum lá fora do Brasil, aqui não, aqui a gente não encontra o shampoo que ela, a base que ela indica, e não encontra nenhuma outra base, que eu procurei na época e não encontrava, não sei hoje em dia. Enfim, acaba não sendo... Eu acabo... Fico até quando vocês me perguntam sobre esse livro, sobre esse livro, eu fico até com receio, porque ao mesmo tempo que eu posso estar bloqueando um aprendizado que você pode ter a partir dele, já que você vai procurar respostas, você vai procurar mais informação do porquê não tá dando certo e tudo mais, eu também sei que vocês não vão encontrar formulações que são realmente efetivas, digamos assim. Muitas receitas foram atualizadas, hoje a gente tem muitas informações, então os livros, eles acabam ficando desatualizados. Eu acredito, tenho certeza, na verdade, que se ela fosse escrever um livro hoje, no ano de 2020, o conteúdo seria bem diferente. O nosso segundo livro é esse daqui, que é o Livro de Receitas da Beleza Natural. É um livro também bem popular, quando você vai procurar sobre livros de cosméticos naturais, você encontra esse livro aqui. Ele é bem grosso, muitas páginas, então aqui tem muito conteúdo, vamos ver quantas páginas ele tem. Só para eu falar para vocês, ele tem 256 páginas, tá? Então é muita informação. Esse livro eu comprei há uns três anos atrás, quando eu também estava buscando sobre o assunto e não encontrava muita informação na internet. A gente acaba acreditando que eles não têm informações mais seguras, o que de fato é uma realidade, nesse caso, pelo menos. Ele foi feito por profissionais de aromaterapia, homeopatia e tudo mais. Então são pessoas que entendem sobre a fitoterapia das plantas, das ervas. Aqui são 100 receitas, mas nenhuma também ensina a fazer emoção. Se é isso que você está buscando, como fazer um creme, uma loção do zero em casa, você não vai encontrar com as mesmas características dessas que a gente compra em mercados, em farmácias e tudo mais. Ele não ensina a fazer a mistura da água e do óleo, por exemplo. Ele não ensina a fazer um shampoo dos eros, a nutrenso ativos e tudo mais. Então são mais produtos à base de óleos, de manteigas, argilas. É bem interessante. Até hoje eu dou uma folheada nele de vez em quando, porque ele tem muitas informações sobre as propriedades das plantas. Então dos principais óleos, dos principais extratos. E isso é legal de se ter no livro, porque quando você vai começar a fazer seus cosméticos, a gente tem ali a nossa base pronta, que a gente aprende. Então a gente aprende a fazer um creme, uma loção, um shampoo, um condicionador e tudo mais, uma pomada, enfim. Só que a gente precisa colocar os ativos de tratamento, que são o que vai fazer o nosso shampoo, além de lavar, ter aquela função inicial de lavar, que também evite uma queda, que também seja um monte de caspa, que também estimule o crescimento capilar. A gente tem essa função inicial de cada cosmético, mas a gente também pode colocar ativos para tratar alguma patologia do nosso couro cabeludo, da nossa pele e tudo mais. Então é interessante a gente ter esse tipo de informação, onde mostra para a gente o que cada erva faz, o que cada planta vai ser bom. E aí por que o óleo, por exemplo, aqui o ylang-ylang, o que a gente extrai do ylang-ylang é o óleo essencial, porque ele é bom. Aqui a gente tem essas informações, então foi um ótimo ponto de partida. Ó, palma rosa, aloe vera. Então, aqui está falando sobre as ceras e manteigas vegetais, então é um ótimo ponto de partida, tá? De vez em quando eu volto aqui para dar uma lida, às vezes eu fico na dúvida de qual ingrediente usar, e isso me traz aí uma autonomia, um livrinho para você ir lá e abrir e dar uma olhada. Claro que são informações interessantes de você se ter, mas eu gosto muito, eu sou muito curiosa. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, argã, está falando sobre o óleo de argã, e está falando aqui os benefícios e tudo mais. Só que a minha curiosidade vai além disso, eu quero saber o porquê ele é bom para isso. Ah, porque ele tem um ácido graxo oleico, por exemplo, ele tem, enfim. Então, eu tenho essa curiosidade além. Então, eu venho aqui, pego a informação inicial, depois eu pesquiso o porquê ele faz essas funções que o livro está falando. Ele também dá algumas dicas de características de cabelo. Então, como você pode cuidar, por exemplo, de um cabelo seco, de um cabelo oleoso. Ele dá receitas específicas para cada tipo de pele, cada tipo de cabelo. Então, enfim, ele tem muita informação interessante. Ele também tem algumas, tem bastante receitas legais. Então, aqui, ó. Desodorante de palma rosa e limão, talco de rosa para o corpo. Ele tem muitas receitas nesse sentido. Nada que seja muito do zero, digamos assim, contento ativo, emocionante e tudo mais. São a base de óleos, manteiga, deságua, infusão de ervas, enfim. Mas também é muito, muito, muito interessante. Então, é um livro que eu gosto. Se você me perguntar o que eu acho dele, se eu indico a compra, com certeza eu indico. O próximo livro que eu vou falar para vocês, não necessariamente é sobre cosmética natural. Ele é cosmética em geral. É um livro nacional da editora Senac. Quando você se matricula em algum curso do Senac de cosmética estética, você ganha um livro como esse, que é o Guia de Produtos Cosméticos. Ele está na sua 12ª edição, então é bem atualizado. Só que a linguagem dele é muito mais técnica. Então, pode ser que se você não está pesquisando, por exemplo, não estou pesquisando nada sobre o assunto, primeira vez que eu vou pesquisar, que eu vou querer me informar sobre ingredientes cosméticos. E você vai para esse livro, talvez você fique um pouco perdido. Mas a minha metodologia de aprendizagem, por exemplo, é eu ficar perdida e ir buscar as informações. Se você é esse tipo de pessoa, ótimo. Porque você fica perdido aqui, depois você vai lá no Google, pergunta o que significa palavra tal, o que significa ingrediente tal, e isso vai aumentando o seu leque de conhecimento. Então, é um ótimo livro para isso. Ele é bem técnico, só que ele é muito detalhado. Então, aqui ele explica sobre as classes de ingredientes de uma emoção, por exemplo, de um cosmético. Aqui está o que são os emolientes, os humectantes, os espessantes, os hidratantes, os conservantes, que são os ingredientes que completam uma formulação. É como uma construção de uma casa, onde tem cimento, tem areia, tem tijolos. Se a gente tira algum desses ingredientes, digamos assim, a casa cai. E no final das contas, a gente ainda tem um acabamento, que a gente deixa a casa lá com aquele azulejo que a gente acha bonito e tudo mais. E a mesma coisa nos cosméticos, onde a gente vai colocar aquele cheirinho que a gente gosta mais, ou aquela função daquela erva que a gente se agrada mais. Então, ele é muito interessante para isso. Aqui ele mostra bastante opções de ingredientes. E aí são ingredientes em geral, não é especificamente sobre cosmética natural. Mas eu defendo muito que antes de você aprender a fazer um cosmético natural, você tem que aprender a fazer um cosmético tradicional. Porque cosmético, independente dele ser vegano, natural ou orgânico, ainda assim ele é um cosmético. Então, ainda assim ele tem as suas classes de matérias-primas, que a gente tem que respeitar, para a gente ter sucesso nas nossas formulações e fazer receitas que realmente são seguras, que realmente tem ali um fundamento, que não vai te fazer mal, que não vai desestabilizar, que não vai te dar dor de cabeça. E o próximo livro que eu vou indicar para vocês é esse daqui, que foi o último que eu li, tem uns dois ou três meses, mais ou menos, que é da Beatriz Maltino, que é uma italiana jornalista, que fez aí uma investigação, digamos assim, uma série investigativa sobre algumas malandragens das propagandas, digamos assim. Inclusive, esse livro aqui que me incentivou a fazer a série aqui no canal, A Malandragem das Propagandas. E o nome do livro é As Mentiras da Cosmética, e está escrito assim, todos os artifícios que as empresas de cosmética usam, e como fazer boas escolhas apesar disso. Ela basicamente fala sobre a forma como a indústria usa para nos ludibriar, digamos assim, nos dizer que aquele cosmético é bom, ou todo o marketing que eles usam em volta de alguns produtos. Então, é um livro bem interessante, ela é italiana e ele está traduzido no português de Portugal, mas dá para entender algumas coisas, por exemplo, câncer, está escrito cancro, coisas do tipo assim, moça é rapariga, porque lá em Portugal eles falam dessa forma. Então, é muito interessante, ela fala sobre celulite, por exemplo, ela fala sobre a água micelar, ela fala, enfim, ela fala sobre os parabéns, que os parabéns, se eles foram feitos aí, a origem desses estudos, compros parabéns e tudo mais. Enfim, ela fala sobre muita coisa interessante, eu acho muito interessante esse livro, para quem quer se orientar mais, se informar mais sobre o que a indústria nos convence, quais são os seus artifícios para nos induzir de que aqueles cosméticos são mais seguros, ou que eles são revolucionários, quando na verdade não é tão revolucionário assim. Enfim, bom, esses foram os meus livros físicos, que eu trouxe aqui para vocês, lembrando que a minha forma de estudar, não foi com base muito nesses livros, eu estudei muito por artigos científicos, estudos de caso, apostilas de universidades, então, procurem mais informações de forma segura, informações confiáveis, não fiquem só nos blogs, nos youtubers da vida, tudo que eu estou passando para vocês aqui, todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, procurem ver, questionem, procurem ver se é realmente isso, que é muito importante para a gente não propagar informações duvidosas, tá bom? Tem um último livro, que eu fico até sem graça de falar, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu tenho que, tenho orgulho de ter escrito ele, é uma autoria minha, e eu tenho orgulho, então, eu posso dividir com vocês, que é o Guia Essencial da Cosmetologia Natural, e infelizmente eu não tenho ele de forma física, ele é um livro online, é um e-book, que ele é basicamente tudo que você precisa aprender, precisa saber para fazer seus cosméticos em casa, de forma segura e saudável, então, eu ensino como fazer uma formulação de shampoo do zero, como você mesmo pode formular seu shampoo do zero, como você cria as características dele, enfim, um condicionador, um creme para pentear, você tem todas as informações que você precisa nesse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, se você tem outras sugestões de outros vídeos, de outros livros, vocês podem deixar aqui nos comentários, para dividir com a gente também. Espero que tenham gostado desse vídeo, se gostaram, clique em gostei, e se inscreve no canal, ative o sininho para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Beijos, e aguardo vocês nos próximos vídeos.